Menores resoluções finais. Em plenso da segunda posição? Por isso aí. Por isso aí. Ok. Então, olha lá, então, a nossa. Movimento para a alternância democrática dos 15-maléis de AQUIMA. Conselho Nacional. Resoluções finais. Presidido pelo coordenador nacional, camarada Braima Camarada, o Conselho Nacional do Movimento para a Alternância Democrática do Grupo dos 15-maléis de AQUIMA, reuniu hoje, dia 4 de fevereiro de 2024. A presente reunião do Conselho Nacional foi antecedida pela reunião da Comissão Política Nacional que, após a análise, demorou a submissão do pedido ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional aprovou, por unanimidade, a ordem do dia dos trabalhos destes órgãos, cujo ponto único é a análise do pedido demandado com o acordo da Comissão Política Nacional de noticiar e assinar acordos de comunicações e alianças com partidos políticos nacionais à luz do artigo 22º, a linha B, dos estatutos do Mane G15. Verificar o quórum com a presença dos 405 membros dentro dos 75, que compõem o órgão foi aprovado por unanimidade do Comitê de Direção. Antes do começo dos trabalhos, o Conselho Nacional prestou minutos de silêncio e de recolhimento em memória dos camaradas recentemente presentes. De seguida, o Cordenador Nacional convidou o Presidente da honra do Partido para saudar a reunião do Conselho Nacional tendo o camarada José Mario Bares, posta a tónica especial na necessidade de preservar a paz, estabilidade e a tranquilidade como fatores imperceptíveis para assegurar a unidade e a coesão do Mane G15 e do próprio país. No discurso introdutório dos trabalhos do Conselho Nacional, o Cordenador Nacional deseou algumas considerações em relação às razões justificativas da convocação do órgão ditadas por as responsabilidades que o Mane G15 num momento político que exige uma nova abordagem depois de serem recebidas consultas com todas as estruturas das organizações sociopolíticas do Partido à luz da conjuntura política nacional gerada pelos resultados das últimas eleições legislativas. O Cordenador Nacional sujeitou, na sua intervenção, a urgente necessidade do Mane G15 retirar a acção sobre os resultados das últimas eleições legislativas e de deneviar novas estratégias que permitam a extorsão oferecer novas coligações e alianças com as forças políticas nacionais. O Cordenador Nacional defendeu a urgente necessidade do reator da normalidade constitucional instando o Presidente da ANP a reativar a Comissão Permanente onde se avançou o estabelecido pela Constituição da República. O Cordenador Nacional solicitou o mandato para denunciar concluir ou denunciar acordos com partidos políticos nacionais que permitam criar condições para garantir estabilidade e coesão ao Mane G15. O Cordenador Nacional defendeu a necessidade do Mane G15 de não aceitar o surgimento do movimento do seu seio sendo essa prorrogativa reservada aos que não são membros militantes do Mane G15. Após a intervenção do Cordenador Nacional o Conselho Nacional de Lebron funde mandatar o Cordenador Nacional para denunciar assinar e denunciar acordos de coligação a alianças com os partidos políticos nacionais pré e pós-eleitorais a luz do artigo diante do fundo a linha B dos estatutos do Mane G15. dois reiterar a sua confiança política na liderança do seu Cordenador Nacional camarada Braga Pará três proibir qualquer militante de criar movimentos integrados por militantes do Mane G15. Quatro instar o Presidente da Assembleia Nacional Popular a posseder as competentes dirigências com a vista a reativar a Comissão Permanente da ANP. Cinco, expressar solidariedade para que os doze dirigentes e militantes de ditos no pretérito dia 3 de fevereiro do Correio de Ano a quando de regraça ao país do Cordenador Nacional. Seis, congratular-se pela forma cívica e militante como decorrer aos trabalhos do Conselho Nacional. Sétimo, aprovar as presentes resoluções finais. Missão, 4 de fevereiro de 2024, ao Conselho Nacional. Aplausos 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 Cabrales, Cabrales, membros do Conselho Nacional, 9ª submetida S. resoluções finais do Nó O país Aplausos 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 Atenção, camaradas que estão de acordo, que este projeto de resoluções finais, pé levanta, braço. Mão baixa. Camaradas que contra este projeto de resoluções finais, zero contra. Camaradas que há vestido, zero. Aprovado pela plena verdade. Camaradas que contra este projeto de resoluções finais, zero contra. O próximo projeto de resoluções finais, zero contra. Obrigado. 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 Obrigado.